Menino da favela, então eu, tu, nós botanela, onde chegou hospedador de pereca, sapeca Tô com três convidados aqui no, no TS, se apresenta aí, pessoal Prazer, eu, quem é eu, quem é eu, se apresenta O Anderson, pernambucano O canal, pernambucano, gente, vai tá aí na descrição o canal do carinha passado, por favor E tô aí com, com o Duyu, o Duyu se call you myself, é, ele tá aí, gente, tamo aí com o Felipe, se apresenta aí E aí? Ah não, velho, já saiu... Ah não, mas o Duyu se call you myself saiu Duyu se call you myself Eita, tu caindo, velho Ô, 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 bichinho, vem pra cá, vem pra perto da torre, fica aqui na torre, segurando aí Eu vou na base que, já tá pra cair aqui minha Aê, boa, ele matou Aqui é Duyu se call you myself Eita, já... É BABY Sai daí Giovanna derrubou o forninho Mata ele, mata ele Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar o caraca Matei, matei, matei Se quiser, pode ganhar de nada Se quiser, pode ganhar de nada Vou matar esse aqui, vou matar esse aí Cuidado, cuidado, se tu cair, cuidado vão se machucar Eita, ai meu Deus Contente, contente, contente É BABY Vai na base que tem merda Eu tô protegendo Eu tô protegendo Vai, volta, volta Volta, trevo, ô meu Deus do céu Vou morrer Os cara tão na moita, meu irmão, vai pegar nóis Olha Eita Os cara sabe que ele tá na moita Ele tá na moita Ele tá na moita Ele tá na moita Vai que moita Como você fala, o cara tá na moita Eu não sei nem que é comigo, tá falando com quem Vai, vai no galen, vai no galen Toma miserável Só vai, só vai Ele quer pegar eu Eu vou morrer, mas mato ele Mato Só bater Agora, agora Agora, vai Eita, cuzão Ai, eita, porra, mano A gente tá gerando com 9 a 2 9 a 2 Tá fazendo ali Tá fazendo drag Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ai, eu não sei Eita Olha o galen Tô sem mana, velho Tô sem mana Toma miserável Opa, peguei o x1 de novo Vem cá, milagre Ai, miserável, atira nele Já é É o brand Ele é bom É bom É o teu bote dele Tá mais o meu Eita, neguinho morreu ali Bota o sem pinela aí pra chegar a voar Eu tô correndo Botei a sem pinela Bota aí que eu vou chegar a voar Vai Dá o pp, dá o pp Dá o pp? Dá o pp Gol, 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 gente Desistir Desistir Pediu pra essa época Eu tava chegando Não, era porque eu tava chegando Eu tava chegando E esse aí, pessoal Acabando de ficar mais uma gameplay Tchau, tchau Tchau